Neuroanatomia direcionada à cirurgia de epilepsia. Aula apresentada pela doutora Leila D'Arroz Neurocirurgia do Progepsi, grupo de pesquisa em epilepsia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então como eu já disse na verdade eu tentei fazer uma divisão aí da aula da Neuroanatomia direcionada para cirurgia de epilepsia, porque acho que seria o jeito mais fácil de entender e talvez o que vocês mais vão utilizar. Bom, eu tenho trabalhado bastante com o Lécio, né, que agora acho que trabalhei com vocês também, então a gente também desenvolveu esse site que é o Doutora Epilepsia e uma página no Instagram para a gente fornecer, na verdade, dados para os pacientes de epilepsia e para cirurgia de epilepsia, porque a gente vê que, na verdade, muitos pacientes não são avaliados corretamente para indicação cirúrgica e acho que esse é o principal motivo, na verdade, da nossa ideia e talvez até vocês possam colaborar com a gente nessa iniciativa também, porque acho que a avaliação psiquiátrica é importante em muitos pacientes, né, e bom, eu vou falar um pouquinho dos casos, eu coloquei alguns casos que eu e o doutor Wen operamos para falar da anatomia. Então, a primeira parte falando da cirurgia de epilepsia, né, na verdade a cirurgia de epilepsia acaba sendo indicada em poucos casos, nos casos de epilepsia refratária mesmo, em que a gente não tem controle com drogas antiepiléticas, mas a avaliação precisa ser muito detalhada, né, os casos que eu vou mostrar, a maioria inicialmente são epilepsias lesionais, então que a gente tem uma lesão e a partir disso a gente poder explicar melhor a anatomia. E a indicação cirúrgica vai depender da avaliação pré-operatória, né. Os pacientes que a gente indica cirurgia são pacientes com epilepsia refratária, com epilepsia incapacitante e com a possibilidade de uma melhora clínica com risco cirúrgico aceitável, né. Então, a gente sempre visa, na maioria dos pacientes, que não tenha nenhum dash que seja, que piore qualidade de vida, né, embora uma das cirurgias que eu vou falar aqui no cirutomia, a gente vai pensar que o paciente vai ter um dash pós-operatório, mas tudo isso muito conversado e pensando sempre que o benefício tem que ser superior ao risco. E dentro dessas cirurgias a gente tenta dividir em cirurgias curativas, que na verdade não é a maioria dos casos, né, em cirurgias paliativas em que a gente visa só diminuir a frequência de crises, mas sempre sabendo que a gente também não tem como prometer um resultado perfeito para os pacientes. E eu tentei dividir, então, em cirurgias receptivas e cirurgias desconectivas. A parte principal, então, seria a identificação da zona epileptogênica, né, com os exames de eletroencefalograma, vídeo EG, ressonância, SPECT, avaliação neuropsicológica e o teste de UADA nos casos em que a lesão é no hemisfério dominante para a linguagem. Então, eu vou começar com o clássico da epilepsia temporal, acho que é o modelo mais aceito de cirurgia de epilepsia com bom resultado, né, a gente tem aí os pacientes com epilepsia mesial temporal, eles acabam tendo um resultado cirúrgico com uma melhora de crises em 60% dos casos, né, e o que eu tinha comentado antes da aula até que é muito diferente do que é a anatomia para um anatomista, do que é a anatomia para um cirurgião, para um neurocirurgião, e que é a anatomia para um psiquiatra, né, assim, o lobo temporal, ele é, a gente vai dividir tanto na parte neocortical, né, como a parte mesial. Aqui, uma imagem de um espécime, né, um cadáver, a gente injeta um silicone colorido para mostrar as artérias. Aqui, nesse caso, tem até uma lesão, que provavelmente é um instinto vascular prévio, né, e o lobo temporal, que é dividido no giro temporal superior, médio e inferior. Sendo que os limites do lobo temporal vão ser tanto a incisura occipital, aqui para o lobo occipital, a fissura silviana, ao longo de toda a superfície superior do lobo temporal, o polo temporal aqui, e a superfície basal. Na fissura silviana, a gente vai encontrar outras estruturas importantes para, aqui, a visualização da ínsula. E a parte basal do lobo temporal, aqui, giro temporal superior, médio e inferior. Aqui foi ressecada uma parte da tenda do cerebelo, mas que ele repousa sobre a base do crânio e da fossa posterior. Aqui, é o mesmo espécime, só que uma foto menos ampliada. Então, falando para vocês que, muitas vezes, a gente mostra o que seria a visão do cirurgião, que é a visão invertida do cérebro, né? Então, quando a gente vai explicar a anatomia, muitas vezes a gente está usando a visão invertida. E isso acaba dificultando um pouco o entendimento das regiões. Aqui, um caso clínico, na verdade, é uma paciente de 30 anos, com esclerose mesial à direita. A gente percebe aqui no FLER, da ressonância, que tem uma atrofia hipocampal. Aqui, o corno temporal do ventrículo, o lobo temporal. No corte coronal, então, giro temporal superior, médio e inferior. Aqui, nas três sequências, o T1 com contraste e o T2. A gente vê também que tem essa alteração de sinal no T2, não só a atrofia do hipocampo. Em muitos casos, a gente não vê uma atrofia propriamente dita, mas a gente vê que tem uma alteração de sinal. E o acesso principal que a gente faz para essa cirurgia é através do corno temporal do ventrículo lateral. Então, na verdade, a gente pode vir por vários acessos, mas geralmente ou pela fissura silviana ou pelo giro temporal superior. Alguns vêm pelo giro temporal médio até o corno temporal do ventrículo. E a partir do corno temporal do ventrículo, eu vou checar o hipocampo para fazer a ressecção do hipocampo. Aqui, no corte anatômico, então, é mais ou menos na mesma posição do corte de ressonância, mas aqui ainda com o ovo temporal preservado, não foi feito o corte que mostra o hipocampo. Mas a gente vê quais são as estruturas que a gente tem o ventrículo, o corno frontal. O terceiro ventrículo. Aqui a cabeça do núcleo caudado, no corte desse lado não aparece tão bem, mas desse lado é bem evidente. Aqui a gente vê a cápsula interna. Aqui dentro do ventrículo, o tálamo e o plexo coroide. A gente consegue até ver um pedacinho aqui do fones. O globo pálido, tanto o globo pálido interno como externo. O cláustro, o putâmen. E aqui a gente vai ter tanto a cápsula interna como a cápsula externa. O claustro e a cápsula extrema. Constituindo aqui a parte interna da ínsula. Aqui, na verdade, a gente consegue ver o ápice do húncus, que vai ser um dos parâmetros que a gente usa para a ressecção mesial do lobo temporal. O terceiro nervo bem próximo aqui ao ápice do húncus. E um dos cuidados que a gente toma na cirurgia é essa questão que nós temos aqui o quiasma ótico, o nervo ótico e o trato ótico, sendo que o húncus é muito próximo ao trato ótico. Então, a gente tem que tomar o limite superior do húncus é trato ótico e é o globo pálido. Então, na cirurgia, a gente tem que fazer a ressecção o mais superior possível, mas que seja seguro o suficiente para a gente não entrar no globo pálido. Leila? Pode falar. Quer que volte? Você falou que o reparo principal para a cirurgia do lobo temporal é da frente do húncus para frente. É isso? Isso. Na verdade, assim, eu vou mostrar outros parâmetros que a gente usa, mas, assim, a gente usa tanto o húncus, mas a gente também vai fazer uma ressecção posterior. Esse é o limite que eu estou explicando, o limite superior da cirurgia. Ah, entendi. É lógico que, na verdade, mais posterior, eu até vou um pouco mais superior, porque eu vou seguindo o hipocampo e o hipocampo, como ele faz a volta, ele vai ser um pouco mais superior. Mas nessa região, para eu ressecar a amígdala, eu uso o parâmetro, na verdade, do trato ótico para não ser superior a isso. E eu vou usar também... E eu vou usar também depois a fissura coroideia para não ultrapassar esse parâmetro. Só que agora as animações vão devagar. Então, o próximo é um corte axial, na verdade, é para mostrar as mesmas regiões. Aqui a gente vê o cono frontal do ventrículo lateral, o terceiro ventrículo, o plexo coroide. Então, o cono frontal. A cabeça do núcleo caudado, que a gente também viu no outro corte. Aqui o globo pálido, em verde. O putâmen. A cápsula interna. O braço anterior, o braço posterior. Aqui a ínsula, aqui foi ressecada uma parte do opérculo, então, para a gente ver a ínsula e os giros da ínsula. E aqui a gente vê uma parte do lobo temporal e a gente vê o giro de Heschel, o giro temporal transverso anterior. Aqui o tálamo. E a ínsula. Vou mostrar um pouquinho mais da ínsula aqui. Então, aqui, na verdade, seria uma visão sagital, mas como é uma dissecção, não é uma visão multidimensional, não é como um corte de ressonância, para a gente mostrar a ínsula. E seria a, na verdade, esse lado seria a parte anterior e essa aqui é a posterior, né? Aqui a gente vê a foice do cérebro, aqui seria o joelho do corpo caloso, o esplênio do corpo caloso aqui. Aqui a gente divide a ínsula nos giros curtos. Aqui tem o suco central da ínsula e aqui os giros longos da ínsula, né? Aqui tem um suco circular da ínsula, que seria o suco limitante superior, o suco limitante anterior e inferior da ínsula. Aqui, na verdade, eu destaquei só esse ramo da artéria cerebral média, né? Que é o ramo inferior da ínsula, só para a gente ir para a próxima imagem, que seria esse mesmo ramo aqui, né? Só que aqui é uma imagem ampliada do que é o lobo temporal, aqui o frontal. E aí seria essa mesma região aqui do suco limitante inferior da ínsula, né? Delimitado pela cerebral média, que seria o suco limitante inferior da ínsula, que é onde a gente tem um dos acessos para o ventrículo lateral, para fazer a cirurgia da ressecção mesial temporal. Então, aqui seria feita a abertura para entrar no cono temporal do ventrículo, para a gente achar o cono temporal. Então, se a gente fizer uma secção nesse plano, a gente vai ter essa visão numa ressonância. Essa, na verdade, é até um esquema de um artigo do Dr. Wayne, que ele explica como que a gente faz para entrar no cono temporal do ventrículo, como que a gente faz para achar, porque o que acontece é que o tecido cerebral é mole, né? É como uma geleia e a gente, para entrar no cono temporal do ventrículo, pode acontecer de você errar o cono temporal do ventrículo. Ainda mais no caso como se você tem um tumor, né? Não é incomum nos pacientes com epilepsia, às vezes tem um ganglioma, uma lesão de baixo grau, né? Que acaba aumentando essa região e a gente tem um ventrículo bem diminuído. Mas, mesmo assim, o parâmetro anatômico acaba sendo o ventrículo. Então, a gente usa esses sucos da base do temporal para serem parâmetros anatômicos. Então, para a gente não errar aqui o ventrículo e, de repente, cair no meio do húncus, a gente utiliza esses sucos da base do temporal. Então, a gente sabe que o sucos rinal vai apontar para o ventrículo também e esse sucos mais lateral é o occipito temporal. Então, o que a gente faz, a gente erra de propósito. A gente direciona a nossa dissecção para mais lateral, a gente está no meio da substância branca e chega na substância cinzenta e depois a gente vai voltando até chegar no ventrículo. É um jeito da gente não cair direto numa estrutura mais mesial e lesar durante a cirurgia. Aqui seria um corte de ressonância mais ou menos do mesmo nível. Então, a gente vê o ventrículo, o sucos rinal, o sucos cipto temporal e aqui é um corte um pouco mais posterior. E aí, Alessio, só te perguntar uma coisa. Qual é o sucos colateral aí? A mesma coisa do sucos rinal? Ai, desculpa, o sucos colateral é posterior, é o que eu ia falar agora, ao sucos rinal. Entendeu? Então, esse corte é mais anterior. Esse corte é mais posterior. A partir do corpo do hipocampo? Então, a partir do corpo do hipocampo, eu vou mostrar na superfície basal, a parte anterior é o sucos rinal, a parte mais posterior é o sucos colateral. Então, mas é da cabeça para trás? Cabeça do hipocampo para o corpo? A gente vê, na verdade, pela superfície basal do lobo temporal. Então, na verdade, geralmente tem uma marcação, tem um pequeno suco ali e a partir daquele momento ele vai se transformar de suco rinal, uma nomenclatura para suco colateral. Então, aqui, mais posterior ainda, a gente vê já a cauda do hipocampo, né? O ventrículo ficou ainda menor, né? E a gente vê aqui que aqui sim ele já seria suco colateral. Nesse próprio corte ele já é suco colateral. Eu vou mostrar isso nas próximas imagens. Aqui, na verdade, uma visão lateral do cérebro. Se a gente fizer uma secção nesse plano, na verdade, que seria o plano do suco frontal inferior, mais ou menos. Então, só voltar na foto anterior para mostrar. Aqui a gente tem o suco central, né? O giro pré-central, aqui seria a área motora primária. E o giro pós-central, a área sensitiva primária. Então, foi feita essa secção e retirado é o... Tanto o giro pré-central como o pós-central. Na próxima imagem. Então, a gente expõe aqui os giros temporais transversos, né? Então, aqui seria o temporal transverso anterior, que é o giro de Heschel. E o temporal transverso médio e posterior. Aqui é o plano temporal. Você falou... Eu não entendi. É o plano temporal, é isso? Isso. Plano temporal. E aqui, a frente, foi ressecada mais a parte do opérculo. A gente consegue ver a ínsula, uma parte dos giros curtos, né? E o suco central da ínsula, o suco central da ínsula, ele coincide com o suco central, né? E os giros longos da ínsula. Se a gente tivesse a outra parte que foi seccionada aqui, o suco central, ele coincide com... O suco central da ínsula coincide com o suco central do cérebro. Aqui, numa visão anterior, na verdade, é como se o... O lobo temporal fosse ressecado e aqui a gente vê uma visão superior do lobo temporal, né? Então, aqui seria o plano polar, o giro de Heschel, né? O giro temporal transverso médio e posterior. E aqui na visão anterior, né? Então, aqui anterior e aqui posterior. Mesma coisa aqui anterior e posterior. Então, é como se a gente ressecasse essa parte do lobo temporal e tivesse uma visão superior, né? Então, aqui a gente vê o que seria o cono temporal do ventrículo, né? Desde toda a sua extensão até o átrio do ventrículo. A gente sabe que o giro de Heschel, ele se direciona ao átrio do ventrículo. Então, esse também é um parâmetro que a gente usa pra ressecar alguma lesão no átrio, né? O plexo coróide aqui, circundando o hipocampo. Aqui a gente tem o giro paripocampal e esse também é um parâmetro importante, porque na cirurgia de epilepsia anonensial temporal, a gente tem que ressecar também o giro paripocampal. A gente vê que tem uma diferença em controle de crises pós-operatório. E aqui, então, o hipocampo, a cabeça do hipocampo. A gente vê o húncus aqui, né? E a amígdala que deveria estar mais ou menos nessa região, que deve ter sido seccionada aí na hora de retirar o lobo temporal. Repete pra mim o giro paripocampal, é o bem medial aí, né? Essa parte aqui, ó. Giro paripocampal. O que eles chamam de subir com a mesma coisa, basicamente? Na verdade, é uma porção. A gente veria mais na porção inferior, mas não é exatamente o... É uma das partes, na verdade, do húncus. Quando a gente vê uma porção inferior do húncus. Numa visão inferior, na verdade. Bom, aqui, então, é visão do lobo temporal, lobo frontal, entrando pela fissura silviana, no suco limitante inferior da ínsula. Então, aqui a gente abriu o suco limitante inferior da ínsula e entrou no ventrículo lateral, né? E aqui a gente vê o hipocampo. Esse é o parâmetro que a gente usa pra saber. Estou no ventrículo, no corno temporal do ventrículo. Aqui no corte sagital, então, uma visão medial, né? Aqui seria anterior, aqui posterior. Eu coloquei aqui um corte de uma ressonância pra gente comparar as imagens, né? Então, aqui o corpo caloso. A gente vê o corpo caloso aqui. O tálamo. Então, o tálamo tá aqui, né? E aqui a gente vê o fones, né? Porque o hipocampo estaria aqui, dentro do ventrículo, né? Até ele dar origem ao fones e fazer o contorno superiormente ao tálamo. Aqui dentro do ventrículo lateral, a gente vê o septo pelúcido, né? Que seria a divisão com o ventrículo do outro lado. O núcleo caudado. Aqui nós temos o uncus. O suco rinal, agora vocês vão entender melhor. Aqui é o suco colateral. Então, o suco rinal, geralmente, quando ele se torna descontínuo, ele vai se transformar no suco colateral. Que era o que o Lesto tinha perguntado. E aqui, o suco occipitotemporal. Aqui, o giro paripocampal. Aqui. E o giro fusiforme, aqui, lateralmente. Então, aqui o fones. O tálamo. A gente vê uma porção aqui do giro denteado. A cabeça do núcleo caudado. E aqui a mesma imagem que eu tinha mostrado antes, então, um pouquinho diferente. Só a gente entrando dentro do cono temporal do ventrículo. E vendo o hipocampo. Na verdade, aqui a gente tá vendo a cabeça do hipocampo. E aqui, provavelmente, já a amida. A foto aqui girou pra gente ver qual que é a posição que a gente usa na cirurgia. Então, na cirurgia, eu vou estar usando essa posição aqui da anatomia. Pra gente ver a foto da visão cirúrgica. Então, aqui seria a fissura coroideia, né? O plexo coroide. Aqui a fímbria, o hipocampo. O hipocampo, então, eu tô dentro do ventrículo. Pra usar os parâmetros anatômicos pra fazer. Geralmente, a gente faz primeiro a desconexão lateral. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês, né? Pra fazer a recepção do hipocampo. E depois, a gente abre aqui a fissura coroideia pra fazer a recepção do hipocampo como se fosse um bloco. E aqui o corte anatômico, que seria também uma visão superior, abrindo todo o corno temporal do ventrículo. Aqui um pedacinho de plexo coroide, né? Que estaria aqui todo sobre o hipocampo. A fíndria, o giro denteado aqui. E aqui o giro paripocampal. Percebe que varia um pouquinho. No outro espécimen, ele era um pouquinho mais visível. Aqui é um pouquinho menor. Mas ele tá inferiormente ao hipocampo também. Então, quando a gente vai ressecar o hipocampo, uma das partes da cirurgia é isso. A gente desconecta a parte lateral do hipocampo e resseca essa parte inferior do giro paripocampal. Geralmente, a gente vai aspirando. É um aspirador e vai aspirando essa parte. Pra depois fazer a desconexão medial. Então, a visão inferior aqui do lobo temporal. Aqui a gente vê o tálamo. Os corpos mamilares, né? Que, na verdade, o fórum se vai terminar nos corpos mamilares. O húncus, o ápice do húncus. Que se direciona ao terceiro nervo. O giro paripocampal. Aqui o esplênio do corpo caloso. Aqui o laixo tinha perguntado. Então, aqui é que essa foto tá um pouquinho cortada, mas aqui seria o suco rinal e aqui, posteriormente, o suco colateral. A substância perfurada anterior. Eu não sei se vai dar pra ver aqui. Eu não consigo ver, eu não sei pra vocês. A substância perfurada posterior é que fica atrás de uma da imagem de vocês. Não sei se eu consigo... Ah, consigo mudar. Tá. Aqui seria a substância perfurada posterior. A fibra do hipocampo. O giro denteado. E aqui, numa visão lateral, também, de uma dissecção, a gente vê aqui o que seria o tálamo, né? Que foi ressecado, foi só deixado o limite dele. A fissura coroideia, que seria esse espaço aqui, que, na verdade, é um espaço virtual. Na cirurgia, não é um espaço, eles estão colados, né? E o plexo coroide, o hipocampo repousando aqui no ventrículo. E aqui, a região onde seria a amígdala e o unco, superiormente. Então, pra fazer a ressecção aqui da amígdala, o que eu comentei é que a gente usa, na verdade, esse plano da fissura coroideia. Inclusive, isso, na verdade, foi algo que o doutor Wayne descreveu num dos artigos dele de como fazer essa ressecção mais segura, que ele utiliza o ponto coroideu superior, que seria o início aqui da fissura coroideia, e a bifurcação da carótida. Então, a gente consegue ver esses dois pontos e faz uma secção ligando os dois pontos na cirurgia pra saber qual que seria o limite superior da ressecção e que fosse seguro pra não lesar o globo pálido. Então, algo assim. Então, aqui seria pra mostrar uma visão inferior da fissura coroideia, né? Que a gente vê aqui o tálamo, o corpo geniculado medial, o corpo geniculado lateral, e a fissura coroideia seria essa região aqui, na verdade, esse sulco aqui, que, pra mostrar que na cirurgia isso é muito próximo. Aqui só uma visão aumentada, então, aqui seria a fissura coroideia, né? É uma região que tem cirurgias que são mais tranquilas, em que não tem uma aderência tão importante, e tem outras que tá bem aderido. Aqui, após a abertura da fissura coroideia e ressecção do plexo coroide, a gente vê o hipocampo, né? Foi ressecado o húncus, a amígdala, né? E a fímbria. E o fórnis, passando por sobre o tálamo, né? Até chegar nos corpos manuares, que a gente não consegue ver aqui. E aqui também o trato óptico, né? Que a gente vê que ele passa bem próximo pra ir pro lobo temporal, aqui, posterior. Voltando naquela imagem da abertura do corno temporal, novamente a visão invertida, né? Pra gente ver a imagem, então, aqui abrindo a fissura coroideia, né? Então, pra cá, na verdade, seria o tálamo. Que já, essa parte inferior da nossa visão seria o tálamo. E aqui, o hipocampo. Então, aqui, virando a visão cirúrgica, pra gente ver o vídeo da CPI. A gente inicia a ressecção pelo interior. Mas a gente descola da aracnoide medial aqui, como se a gente estivesse dentro da fissura silviana mesmo, até chegar no ponto em que a gente não vê mais aracnoide, porque a gente tá no suco limitante inferior da ínsula. Aí, a gente chega no ventrículo, né? Abrindo, embaixo tá o hipocampo. A primeira coisa, então, é achar o ventrículo, né? Pra ser o nosso primeiro parâmetro anatômico. Depois, a gente faz a ressecção da parte neocursical do lobo temporal. Hoje em dia, a gente tem feito até uma ressecção um pouco mais limitada do que nesse vídeo aqui. Esse aqui é um caso que eu tirei o temporal superior, médio e inferior. A gente tem ressecado, na verdade, muitas vezes só o superior. Aqui a gente fez a ressecção da parte lateral do hipocampo, né? Fez a desconexão lateral. Então, aqui tá o hipocampo, faz a desconexão lateral até a porção mais posterior do hipocampo. É até onde a gente consegue perceber que tem a curva pra cauda do hipocampo, né? No átrio do ventrículo. E aqui procurando o ponto coroideu anterior pra abertura da fissura coroidea. Ressecando o húmculos. E aqui. Aqui o ponto coroideu anterior. Que é uma das parâmetros que a gente usa pra saber qual que é a... Até onde faz a ressecção da amigua. Ressecando o ponto coroideu anterior. E aí a abertura da fissura coroideia. Pra gente conseguir tirar todo o hipocampo em bloco. Aqui o vídeo é curtinho, não dá pra ver. Mas eu já tinha ressecado essa porção inferior ao hipocampo, que é o giro para hipocampal. Mas a gente tem um restinho dele aqui. Que a gente tira depois no final da cirurgia também. E aí a abertura da fissura coroideia. E aí vai soltando o hipocampo até tirar ele como um único bloco. Qual é a consistência desse hipocampo? Duro? Ele é duro normalmente, né? Esclerose mesial? Geralmente na esclerose mesial ele é mais duro do que de costume. E ele é menor. É até mais difícil ressecar um hipocampo que não é de esclerose mesial. Porque geralmente ele é bem molinho. Ele não sai tão perfeito assim. Não tem um hipocampo. Às vezes. Aí é uns 3 centímetros mais ou menos, né? De comprimento. Em torno de 3 centímetros que a gente resseque, exatamente. Como é que... Uma pergunta aí. Lado esquerdo, lado direito. Qual é o reparo? Como é que você faz o reparo posterior? Porque eu vi que você foi ressecando, ressecando, ressecando. Na verdade, não muda muito pra gente se é lado direito ou lado esquerdo. Geralmente, aqui no microscópio, às vezes, no vídeo fica um pouco difícil de mostrar. Mas a gente vê onde o hipocampo faz a curva. Eu lembro que essa era a minha dúvida principal. Quando eu comecei a operar com o doutor Goin, eu falava, até onde o senhor resseca, né? E falava, até onde você conseguia acessar posterior. Mas, na verdade, a gente consegue perceber essa curva da cauda do hipocampo. Quando você vê o átrio do ventrículo, você vê onde ele faz a curva. Então, é quando ele faz essa inclinação, geralmente, ali é o limite posterior que a gente faz a ressecção. Mas não tinha história da tal da... Não sei se eu tô confundindo a cirurgia da veia de labê ou coisa parecida, quando é esquerdo e direito? Então, na verdade, a veia de labê é neocortical. Então, na cirurgia, o que acontecia? Quando eu entrei na residência, uma experiência minha, assim, o doutor Goin fazia uma ressecção muito mais ampla neocortical do lobo temporal, mesmo nas escleroses mesiais. A gente diminuiu bastante. Já no meu R5, era bem diferente e hoje é menor ainda. Então, mesmo... A parte neocortical, você tá falando? A parte neocortical, isso mesmo. Então, quando era a esquerda, tinha um limite de não ser tão posterior, porque como era o córtex dominante, né? Como, por exemplo, se a gente for operar um tumor, a gente tem essa preocupação de ser um pouco mais posterior. Mas nos casos de epilepsia, o Lécio também que tá acostumado a avaliar os pacientes pré e pós-operatório, eu não me lembro de nenhum caso que, ser à esquerda de esclerose mesial, o paciente tenha tido algum problema de linguagem. Apósia. Porque o tamanho da ressecção que a gente usa é bem seguro, né? Então, a gente não costuma avaliar isso como pré-operatório. Até vou mostrar um dos casos, é um caso de placa, que é uma lesão na área de linguagem. Mas a gente não tem tido essa necessidade em casos de esclerose mesial temporal, porque é bem seguro fazer a ressecção à esquerda. Em relação ao hipocampo, a gente resseca bem posterior, isso não é um problema. Tá, então hoje em dia, quer dizer, hipocampo vai até onde conseguir, lá atrás, e a parte do cortical, qual é o reparo? Não é mais a veia de lá, qual é o reparo? A gente usa, geralmente, uns 3 centímetros da ponta do temporal. E a gente tem preservado até o giro da ponta do temporal, exatamente. Uns 3 centímetros da ponta do temporal. Isso é bem seguro. Geralmente, a área de linguagem vai estar depois de 5, 6, até 7, 8 centímetros da ponta do temporal. O inferior, o médio e o inferior também? A gente, geralmente, preserva o médio inferior atualmente. Mas a gente já ressecou, essa cirurgia que eu mostrei mesmo, foi ressecado temporal superior, médio e inferior. É que até para o vídeo fica melhor para ver quando a gente resseca mais, né? Porque fica mais evidente a parte de anatomia, assim. Mas a gente tem ressecado atualmente só o temporal superior. E isso não parece ter uma influência no controle de crise. É lógico que, como eu falei, cada caso é analisado de um jeito. Há casos, inclusive, que às vezes a gente vai discutir na reunião com esclerose mesial temporal, e o radiologista fala, olha, parece que tem uma displasia aqui associada no temporal. Então, muitas vezes, a gente acaba ampliando a ressecção a depender dos exames daquele paciente específico. Bom, o outro caso... Eu posso fazer uma pergunta? Quando o pessoal faz, no caso de esclerose mesial, o pessoal tira o hipocampo, a amígdala, e parece que às vezes tem que fazer uma limpeza nas estruturas mesiais adiocentes? Alguma coisa assim? Seria esse caso de displasia que você falou? O que a gente tira? Então, a gente tira a parte temporal neocortical, que a gente tem tirado cada vez menos. É importante tirar o hipocampo. É importante tirar o húncus. É importante tirar a amígdala. E é por isso que tem esses parâmetros anatômicos que eu falei, que é até onde retira. E é muito importante tirar o giro para hipocampal. Mas você tira... Ah, o giro para hipocampal. Isso. Como é que você tira o giro para hipocampal? Aspira ou você tira também em bloco? A gente aspira. Geralmente não é em bloco. A não ser que o paciente fala assim, ah, parece que ele tem uma displasia no giro para hipocampal. Aí, às vezes, você tira um pedaço para mandar para a nato um patológico para eles analisarem separadamente, né? Mas, geralmente, a gente manda tudo separado. A amígdala, o húncus, o giro para hipocampal e o neocórpides. A gente separa cada um deles. A amígdala, que às vezes, nem sempre a gente consegue mandar como um bloco, assim, porque ela é pequena. Às vezes, está muito aderido e acaba sendo mais seguro e aspirando cuidadosamente, né? Mas, geralmente, a gente sempre manda separado a patina ocortical, o hipocampo e a amígdala. Bom, esse outro caso, na verdade, é de epilepsia extratemporal. É uma epilepsia frontal que a gente acaba tendo, não tão frequentemente os casos, mas acabou sendo a matéria da minha tese, na verdade, que era uma descrição de técnica cirúrgica mesmo, de lobo frontal. Então, esse era um menino de 13 anos, que tinha crises focais desde a infância, né? Desde os 14 meses de idade, tinha 6 a 7 crises por dia. E a ressonância tinha uma malformação cortical extensa frontal à esquerda. Então, esse paciente foi feito o teste de UADA pela questão de ter o acometimento à esquerda para a gente poder fazer a cirurgia à esquerda. E ele tinha a linguagem bilateral. Então, por isso, foi feita a cirurgia sem placa para monitorização, porque a gente achou que, por ele ter o início das crises tão precocemente, provavelmente ele não teria alteração de linguagem no pós-operatório. Ele tinha já alguma dificuldade na escola, algumas coisas assim, que talvez fosse alguma alteração de linguagem discreta, assim. Mas ele acabou ficando bem depois da cirurgia da parte da linguagem. Não teve qualquer déficit pós-operatório. E aqui, então, a ressonância pré-operatória. Na verdade, a gente vê uma alteração muito discreta aqui da diferenciação substância branca, substância cinzenta frontal à esquerda. Não sei se vocês conseguem perceber, né? É uma alteração bem discreta. Então, aqui a gente vê que tem uma diferença, essa substância branca cinzenta menos definida no lobo frontal esquerdo. Quando a gente vê o corte coronal mais anterior, aqui está bem alterado. E aqui, numa secção no nível da pás operculares, está normal. Então, esse seria o nível aqui da secção, né? Da pás operculares do giro frontal inferior. Então, a gente sabia que a gente poderia fazer uma ressecção até essa região, que seria suficiente, né? Pra esse paciente. Então, aqui só pra explicar como que a gente programou a cirurgia, né? A anatomia. Aqui a gente tem o suco central, verde, né? Esse aqui marcado é o suco pré-central. Então, aqui o giro pré-central seria o giro motor e o giro pós-central. Essa seria a pás operculares. Então, a secção que eu mostrei aqui seria nesse nível. Lobo frontal. A fissura silviana, que é outro limite do lobo frontal. Então, o giro pré-central, a área motora primária. Giro frontal superior. Giro frontal médio. E giro frontal inferior. E aí, o giro frontal inferior a gente divide em pás operculares, orbitales, desculpa, pás triangulares e pás operculares. Aqui o posicionamento da cirurgia, né? Então, só pra vocês entenderem a visão que eu vou usar pra mostrar. Aqui após a incisão. Então, aqui é a marcação da craniotomia, onde a gente vai realizar a craniotomia. Aqui, a incisão foi feita praticamente na linha mediana. E a gente consegue usar a sutura coronária como um parâmetro de quão posterior a gente tem que fazer a recepção cirúrgica. Isso é uma das coisas que a gente pode usar no exame de imagem. Então, aqui após a abertura da duramata, né? Aqui dá pra ver a gente, a gente vê a impressão aqui do seixo agital superior, que tá mais roxinho, mais azulado aqui, né? A foice. Aqui, na verdade, na foto não dá pra ver muito bem, mas a gente consegue ver a fissura silviana, né? O giro frontal superior, médio inferior. E aqui a gente consegue ver, na verdade, parte do suco pré-central, que o giro pré-central estaria pra trás. Então, a gente sabe que a nossa recepção tem que ser à frente do suco pré-central e de um modo seguro, né? Pra não lesar a área motora. Então, aqui a gente delimitou onde seria feita a recepção, né? Inicialmente, a gente faz a recepção pela linha mediana, depois pela fissura silviana, na verdade, preservando a fissura silviana. Depois da superfície basal, a gente consegue ver aqui o nervo olfatório, né? O trato olfatório. E a gente preserva o trato olfatório. Então, inicialmente, a gente, aqui no corte coronal da ressonância, faz a recepção de medial pra lateral, seguindo essa transição aqui de substância branca, substância cinzenta do corpo caloso. A gente tem feito uma técnica que a gente não abre o corno frontal do ventrículo pra diminuir, na verdade, coleções licóricas pós-operatórias. É uma questão mais de técnica cirúrgica. E depois a gente segue aqui pelo suco limitante superior da ínsula até chegar nesse ponto pra fazer a recepção de lateral pra medial e, assim, preservando tanto as estruturas aqui do centro-alcórdão, os gângulos da base, como o cono frontal do ventrículo. E na superfície basal, nosso limite vai ser aqui a substância perfurada anterior, né? Então, a gente faz a recepção aqui, mas preservando o trato olfatório. E na superfície basal do lopo frontal, a gente tem, então, o giro orbital anterior, orbital lateral, orbital medial, orbital posterior, o giro reto, a substância perfurada anterior, como eu mostrei. Aqui é o suco olfatório e aqui os sucos orbitais que têm um formato de H. Aqui num corte sagital. Essa seta em verde é o suco central, então, pra gente se localizar no corte sagital, né? O giro do símbolo, logo acima do corpo caloso. Aqui a gente tem o suco do símbolo e essa parte anterior aqui é o ramo paracentral do suco do símbolo. E aqui o ramo marginal, delimitando o lóbulo paracentral, que na verdade é o que contém a parte do giro pré-central e do giro pós-central. E aqui é a cirurgia. Então, na verdade, a visão não tá aumentada, mas aqui a gente tá, na verdade, na linha mediana, a foice cerebral, fazendo a recepção ali da posição mais medial. Aqui só delimitando, então, aqui é a posição lateral, demarcando onde inicia a recepção. Então, novamente na linha mediana, a gente começa pela linha mediana e vai direcionando inferiormente. Pra gente ter um parâmetro, na verdade, tanto na superfície, né, que a gente tem os giros como parâmetro, mas a gente usa o corpo caloso como um segundo parâmetro pra gente delimitar quão posterior vai ser a nossa recepção, né, pra não ter perigo de mudar o ângulo da recepção e ir muito posterior e lesar fibras da motora. Aí a gente já começa a ver o joelho do corpo caloso, né, então a gente consegue ter um limite mais inferior de pão posterior, é a nossa recepção. E aí, a partir disso, a recepção vai direcionando de medial pra lateral. Até aqui a gente já vê a veia silviana. Como eu falei pra vocês, na foto não dá pra ver muito bem, né, mas ali a gente já conseguia ver a fissura silviana. Essa também é feita uma recepção em bloco, que esse era um paciente com displasia, né, então a gente vai ressecando aqui entre a substância branca e a substância cinzenta, mas pra que envia o material pro patologista, pra ele conseguir fazer essa análise, né, que isso, na verdade, não é tão comum em outros casos, quando a gente vai operar um tumor em neurocirurgia, nem sempre a gente faz recepção em bloco, muitas vezes a gente manda mais pedaços, mas na cirurgia de epilepsia é importante. É que a gente preserva, na verdade, as fibras brancas que circundam o corno frontal do ventrículo, por isso que tem esse formato mais abauado. Então aqui o corpo caloso e o corno frontal do ventrículo, eu estou aqui esportinado pelas fibras brancas. Leila, deixa eu ver se eu entendi. Em termos de profundidade, você vai um pouco além da transição cinzenta-branca, é isso? Na verdade, a gente vai mais ou menos na transição. A gente vai sempre olhando a transição substância branca, a substância cinzenta. Porque assim, porque a nossa, pelo menos, essa, na verdade, é uma questão técnica pra gente preservar o corno frontal do ventrículo. Porque o que acontece, como a recepção é muito grande, vou mostrar o final pra vocês, se a gente abre o ventrículo, acaba formando coleção licórica, que às vezes até acaba fazendo um mecanismo de válvula e acaba sendo hipertensiva aquela coleção licórica, né? Aqui é o nervo olfatório, então pra recepção basal, aqui a gente já vê o giro reto, onde a gente vai rececar. Tem, na verdade, diversos parâmetros anatômicos que a gente usa, que eu não fiz essa parte tão detalhada, porque eu achei que ia ser muito neurocirúrgico, mas... Mas quer dizer que você, aqui, você tirou a parte orbital também? Tirei, tirei todos os giros orbitais. E aí? Como é que o paciente... Aí a recepção... O paciente ficou bem. Do ponto de vista psiquiátrico? Você tirou o orbital frontal esquerdo, né? Isso. Essa é a visão cirúrgica final. Então, assim, o orbital frontal esquerdo foi retirado. Mas é óbvio que eu acho que é uma questão que o paciente já tem uma... Visão. Um cérebro disfuncional, né? Então... Por conta disso, a gente tenta preservar o ventrículo por isso, né? Porque se a gente deixa isso aberto, na verdade, faz uma coleção muito maior. A gente pode até fazer esse mecanismo de válvula em coleções pós-operatórias piores. A gente sempre tenta, na verdade, ressecar menos tecido. Esse é o sentido, no sentido de que é um pouco danoso também ficar um espaço morto muito grande, né? Essa é uma cirurgia de exceção, né? São poucas as cirurgias são feitas assim. E aqui a tomografia pós-operatória, né? Que mostrou que o ventrículo não foi aberto, né? E a ressonância pós-operatória. Bom... Aqui é um outro caso, na verdade, com uma cirurgia em área eloquente. Era uma criança também, de 11 anos, que tinha crises desde os 7 anos de idade. Mas era uma criança que tinha, provavelmente, um insulto vascular, né? E em poucos dias de vida e que... Ou no nascimento. E isso, provavelmente, era a causa das crises. Então, aqui na ressonância, a gente vê bem aqui no giro supramarginal e nessa parte posterior do giro temporal superior, que há uma alteração de sinal no flare da ressonância, né? Ele não tinha alteração de linguagem e... Só pra comparar aqui a imagem, então... A lesão acometia tanto giro supramarginal, giro angloar e a porção posterior do giro temporal superior. Então, áreas que são eloquentes pra linguagem, né? Então, foi decidido fazer uma cirurgia com placa pra monitorização. Então, o posicionamento da cirurgia é esse, né? A gente tem a versão, aqui tá a posição do paciente, né? O olho pra cá, a orelha e a parte ocital pra cá. Aqui a ressonância também na mesma posição. E após a abertura, a gente vê aqui que tem uma alteração que era visível a olho nu aqui, que os giros são mais atrofiados, né? Até essa posição aqui superior. Então, essa era a delimitação macroscópica da lesão. E foi feita essa cirurgia, então, pra colocação de placa, né? De rotina, a gente coloca a placa, fecha, né? E o paciente fica, geralmente, até que consiga ser detectado a origem das crises e pra fazer os testes pra determinar a área eloquente. No HC, na verdade, a gente geralmente deixa sete dias pela questão de disponibilidade de sala cirúrgica, né? Então, a gente opera numa semana e retira a placa na semana seguinte. Então, aqui, na verdade, eu fundi as duas fotos, a foto só com a lesão e a foto com a placa, né? Pra conseguir delimitar exatamente quais que eram os contatos da placa em que a lesão estava presente. Então, a localização da lesão era esses contatos destacados em amarelo. O que era a lesão mesmo? A lesão é um estupro vascular. Então, era essa região desses contatos em amarelo. E aqui, em lilás, um dos padrões equitais. Aqui, em verde, outro padrão equital, né? Os contatos que apresentaram alteração no vídeo EG. Então, em azul, a lesão. E em lilás, em verde, os padrões de crise. E aqui, as áreas eloquentes, né? Aqui, a área visual. Tanto aqui, mais anterior, foi... Com o estímulo, teve apresentação motor. Aqui, também, motor. Aqui, em azul, sensitivo. E aqui, em rosa, teve bloqueio da fala. Então, na verdade, até que, por mais que parecesse ser a região eloquente pra linguagem, provavelmente, por essa criança ter crises desde bem pequena, ela não tinha uma... A área da linguagem na localização mais provável. E aqui, na verdade, na reop, né? Depois retirada a placa, né? A gente vê a lesão aqui. E aí, foi feita a recepção da lesão. E aí, por isso que tá branco, assim. Então, pra depois da cirurgia, eu fechei com cola. Existe uma cola que a gente usa, a cola de fibrina, pra evitar que formasse uma coleção de líquido. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre as cirurgias desconectivas. Eu acho que a... A mais frequente que fala de muita anatomia é a hemisferotomia, né? E uma outra cirurgia que a gente costuma fazer é a calosotomia, menos frequente até. Então, a ideia é sempre a isolar da hemisferotomia, isolar o cótex supratentorial do hemisfério doente, né? Então, seria isolar o centrocó, os gângulos da base, né? Do hemisfério bom, junto com o hemisfério bom. E as indicações cirúrgicas, a maioria dos casos são pacientes com rasmuncem, ou alguns pacientes que têm alguma malformação grande, hemimégaloencefalia, né? Ou pacientes que têm uma displasia muito grande, ou com insulto vascular prévio, né? Já teve caso até que foi operado que foi uma infecção e que teve uma lesão mais hemisférica. Então, aqui a visão cirúrgica. Deixa eu voltar. Então, aqui é o posicionamento do paciente, né? A hemisfério tomia à direita. Nesse caso aqui, ele já tinha alguma alteração aqui que mostrava a aracnoide um pouco mais branca, provavelmente um processo cicatricial, né? Então, a primeira, a parte mais importante da hemisfério tomia é uma cirurgia super anatômica, no sentido de você expor todo o cérebro, né? Pra conseguir se localizar. E dissecar toda a fissura silviana, né? Pra expor a ínsula, a primeira parte da cirurgia. Então, aqui a exposição da ínsula, né? A gente vai identificar toda a ínsula, né? E a gente sempre acaba fazendo a ressecção um pouco mais ampliada dos opérculos, do opérculo frontal e parietal, pra que a gente consiga depois fazer a desconexão por dentro do ventrículo, né? Porque se a gente expor só a ínsula, acaba ficando um pouco limitado. Principalmente em casos em que você não tem uma atrofia hemisférica tão importante. Um paciente que você tem uma atrofia hemisférica importante, né? Você não tem tanto problema. Depois dessa porção, a gente vai fazer a aspiração do córtex da ínsula, que geralmente, na maioria desses casos, tem um grande deforme, né? Então, aqui, após aspirado, todo o córtex da ínsula. E depois a gente vai partir pro lobo temporal pra fazer como se fosse a cirurgia da esquerose mesial temporal. A gente pode fazer de dois modos. Ou fazer uma amígdala hipocampectomia seletiva, em que a gente só tira a amígdala hipocampo, né? Ou, em alguns casos, a gente tira também a parte neocortical. Aí vai depender de qual a patologia ou pacientes que têm menos atrofia, a gente tende a tirar mais o temporal, porque, às vezes, isso facilita a cirurgia, né? Então, aqui, lembrando das imagens do início da aula, abrimos o limitante inferior da ínsula, né? A gente caiu dentro do ventrículo, tá vendo aqui o hipocampo, o plexo coroide. E aqui, num outro caso, em que foi retirada toda essa ponta do temporal. Como eu descrevi naquela hora, a gente tem feito essa ressecção menor, né? A gente tem feito uma ressecção muito mais anteriorizada aqui do lobo temporal. A partir desse momento que a gente está dentro do corno temporal do ventrículo, retirando ou não o lobo temporal, a gente vai seguindo dentro do ventrículo até chegar no átrio do ventrículo. Isso aqui, na verdade, dá pra entender mais ou menos como que a gente faz na cirurgia, qual o limite posterior da ressecção do hipocampo. Porque, na verdade, nesse momento do átrio, que a gente entra no átrio, o hipocampo faz, a cauda do hipocampo faz a curva, né? E até onde a gente consegue retirar a cauda do hipocampo. E a partir de então, a gente começa a fazer uma secção aqui do ventrículo, seguindo a borda livre da tenda, né? Aqui é a tenda do cerebelo, a gente vai seguindo a borda livre do tentório pra fazer essa desconexão medial. E aí, expõe toda a parte do ventrículo aqui da porção mais anterior, né? Então, desconectando toda essa porção aqui do centro-cor, né? Dos gânglios da base, do que seria a ínsula, do hemisfério bom do paciente. Aqui, voltando à parte que eu falei, desconectando aqui a porção do átrio, seguindo a borda livre do tentório. E a gente vai seguindo, na verdade, aqui dentro do átrio, né? Toda essa porção aqui posterior, até essa porção superior dentro do átrio, até ver o septo pelúcido pra fazer essa desconexão de toda essa região central aqui. E aqui seria isolando a ínsula do restante, né? A gente não vai ressecar tudo isso, mas a gente desconecta toda essa porção. E aqui, pra desconectar essa porção mais superior, superior à ínsula, a gente faz uma desconexão intraventricular e a gente segue a artéria pericalosa. Eu vou mostrar na próxima imagem pra vocês que a gente vai seguindo a artéria pericalosa como um parâmetro pra saber que a gente conseguiu abrir essa parte, desconectar essa parte do ventrilo. Então, aqui, na verdade, a gente vai seguindo a borda livre do tentório. consegue ver as estruturas intraventriculares, o forame de morro, aqui o septo pelúcido, e aí, quando a gente chega no septo pelúcido, a gente direciona. Então, aqui, a gente tem o corpo caloso e a porção do septo pelúcido. E a gente vê aqui a artéria pericalosa. Quando a gente acha a artéria pericalosa, então, a gente vai seguindo ela anteriormente pra completar essa desconexão medial. E completar a calosotomia. E aqui, até a parte final. Aqui, na verdade, é uma imagem de um paciente que tinha uma atrofia bem importante, então, que a gente consegue ver toda essa porção do que a gente segue da pericalosa pra saber até que porção a gente faz a ressecção e depois essa parte mais basal aqui do frontal. E esse seria o aspecto final na verdade. Aquele caso era um caso que tinha uma muito atrofia e a gente conseguia ver muito bem o que foi feito na cirurgia. Aqui, uma dissecção anatômica representando a mesma cirurgia, né? Então, que a gente, no caso aqui, deixou o lobo temporal, só fez a ressecção aqui das estruturas mesiais temporais, fez a ressecção aqui do giroparipocampal, a gente consegue ver aracnoide aqui, então, também conseguiu ressecar essa parte, segue posteriormente, né? Pra fazer toda a desconexão aqui e a calosotomia seguindo a ateria pericalosa até a porção mais basal do lobo frontal e estão deixando aqui a ínsula. Aqui não foi retirado, né? O córtex insular, mas na cirurgia a gente tira o córtex insular também. e as imagens pós-operatórias. E acho que a última que eu tinha preparado pra vocês era a calosotomia, que a gente costuma fazer em alguns casos de crises intratáveis em que não tem o foco ressecável, né? Aqui, então, a visão sagital, a gente geralmente faz a secção do corpo caloso na porção anterior, mas existem alguns trabalhos falando da desconexão posterior também, é que existem várias hipóteses de onde passam as fibras motoras e pelas fibras motoras passarem mais posteriormente que se fazia a desconexão anterior, mas acredita-se que elas passam um pouco mais anterior e por isso que a gente consegue fazer a calosotomia posterior também. mas de rotina a gente faz a anterior e aqui é o posicionamento cirúrgico, né? Então, o corte sagital aqui mostrando a gente entraria nesse plano aqui, né? Do lobo frontal anterior à área motora pra achar as fibras do caloso. E aqui a visão de uma dissecção anatômica, mas que seria a representação da dissecção da cirurgia. Aqui a linha mediana, então a foice do cérebro. Aqui a gente vê o giro do símbolo, esse número 2 é o giro do símbolo. O corpo caloso aqui e a artéria pericalosa. Após a abertura, então, a calosotomia, a gente entra no ventrículo, né? E vê aqui o forame de morro, aqui uma parte do fórumis e o plexo foróide. Aqui, mais lateralmente, a gente estaria vendo o tálamo. Esse vídeo, na verdade, é pra mostrar, eu queria mostrar mais a visão tridimensional disso pra vocês entenderem melhor, né? Que a gente tem aqui o corpo caloso e o septo pelúcido pra entender essa relação do hipocampo que estaria dentro do ventrículo e se tornando fórumis, né? Como que ele dá essa volta ao redor do tálamo, né? Então, quando a gente vê através do ventrículo aqui superiormente na calosotomia o fórumis, a gente tá vendo ele dar essa volta por cima do tálamo e de uma estrutura lateral ao tálamo, ele se torna uma estrutura medial. Aqui a gente tem também as outras estruturas mesiais, né? Que seria a fímbria do hipocampo, aqui uma parte do plexo coróide, né? São as coisas que eu já mostrei antes. Mas o que eu queria principalmente desse vídeo era que vocês entendessem, então, essa questão da visão tridimensional do hipocampo e do fórumis ao redor do tálamo. Então, aqui a gente, na verdade, quando a gente tá ressecando o hipocampo, a gente tem o tálamo praticamente aderido ao hipocampo e aqui, quando a gente tá no fórumis também, só que a porção mais lateral ou mais medial do tálamo. E aqui a visão cirúrgica, então, né? O corpo caloso, né? A foice, então, aqui seria um acesso frontal direito, né? E após a calosotomia, nós conseguimos ver dentro do ventrículo o forano interventricular, o forano de mão, né? e ler o fórumis. E aqui, mais posteriormente, a gente seria possível ver o tal. Acho que é isso. Muito legal. Bacana. Excelente. Sensacional. Quando você, quando você, isso, esse negócio que você chamou a atenção do fórumis, é legal o pessoal, os residentes, repararem, às vezes, quando a gente mostra a ressonância coronal de esclerose mesial, se você reparar, muitas vezes, o fórumis está atrofiado também do lado, a gente consegue enxergar uma simetria dos fórumis, do mesmo jeito que a gente enxerga a simetria do hipocampo. é uma coisa que a gente vê bastante nas ressonâncias, né? Na verdade, faz parte da mesma estrutura, né? Então, e a gente não retira essa porção, na verdade, né? A gente está retirando o hipocampo até a porção mais posterior, mas não seria possível a gente ressecar todo o fórumis. Muito bom. Pessoal, dúvidas? Que fica entre uma coisa que é uma hipomania e um quadro de liberação frontal. Não sei se você lembra, Leandro, de uma paciente nossa que teve esse quadro, que mudou de vida completamente, ela tinha uma esclerose mesial esquerda, tirou, fez a lobectomia padrão, mas saiu quase como se fosse uma uma Phineas-Gate. Não sei se você lembra desse caso, Leandro. Marquette, mas isso aí não depende da lateralidade do paciente? É, eu acho que sim, mas é interessante que você não, aí talvez a Leila possa dar uma opinião, mas a Bettina Schmitz, ela descreve também, ela tem uma, ela fez uma, numa certa ocasião, uma revisão sobre a cirurgia de epilepsia e as alterações psiquiátricas, indicações psiquiátricas de cirurgia, assim por diante. E tem uma parcela pequena de pacientes que tem o que ela chama uma deterioração da personalidade e que alguns psiquiatras acham que é um quadro de mania ou hipomania e alguns acham que é como se fosse uma liberação frontal. A Dani, acho que lembra dessa paciente que a gente teve? Você lembra? Eu acho que sim, mas é uma mais nova. Não, ela já tem não. Ela teve um quadro de mania e ela era casada, tinha filhos, largou do marido, caiu na vida. Lembrei. Foi uma coisa bem importante e foi uma alopectomia temporal esquerda. Não teve nada. É, lembrei. Ficou bem da epilepsia, mas foi um desastre do ponto de vista psiquiátrico. É verdade. Mas no finalzinho do ano passado me parece que teve uma também, né, Dani? É, também foi. Ela fez uma alopectomia direita. Desta, tinha feito a alopectomia direita. Ela apareceu um quadro de hipomania, mas que também não remitia. Leila, eu faço neuropsicológico de alguns casos lá do Progepsi. eu conseguiria ter acesso aos neuropsicológicos desse caso que você usou na sua tese? De qual paciente? Do lobo frontal? Isso. Eu não, na verdade, eu não tenho esse dado. A gente pode pesquisar, porque esse caso já é antigo. Ele é de 2013. Na época, quem que fazia uns neuropsicológicos? Acho que era a Carla ainda? Não era? Não lembro, mas talvez tenha no HC Med, se a gente pegar o nome dela e olhar no HC Med. Eu consigo te passar o registro dele. Na verdade, são 15 pacientes da tese, mas nem todos têm neuropsicológico, porque tem, inclusive, criança de um ano e meio. A maioria são pacientes pediátricos. Então, tem essa questão, mas a gente... A criança tem a questão da plasticidade, que vai fazer toda a diferença dela. Exemplo desse caso que você contou de um menino que tinha linguagem bilateral, porque era uma criança. Então, tudo isso aí vai favorecer. Mas depois, se eu conseguir, principalmente desses em que você fez retirada mais extensa de lobo frontal... para a gente fazer uma recepção de lobo frontal, isso eu acho que o Lécio pode me ajudar a responder. A gente analisa muito bem essa parte no sentido que são pacientes que têm lesões extensas. A gente não vai indicar uma cirurgia dessa num paciente que a gente acha que a lesão... Porque a gente tende a fazer uma cirurgia menor muitas vezes e ampliar. inclusive muitos desses pacientes da minha tese da recepção frontal é que como o objetivo não era esse, não era nem analisar controle de crise, a gente até colocou isso, mas não era nem esse, era a descrição da técnica mesmo. Tem paciente que tinha indicação de hemisferotomia, mas acabou sendo feita a lobectomia frontal por ser criança muito pequena e que a gente achava que não ia aguentar a cirurgia de hemisferotomia por ser uma cirurgia muito longa. Criança de 3 anos, quando a gente opera é muito difícil a gente, só por fazer a craniotomia, não precisar dar sangue por conta do volume de sangue. Cirurgia de epilepsia não sangra, é uma cirurgia que é super controladinha e mesmo assim é... Então a gente tem uma cirurgia menor. Eu diria que com o UEM e com você operando, né? É, o ideal é algumas cirurgias aqui em Goiás que são cabulosas, viu? O Lécio? Que é isso que tem alteração psiquiátrica, uma das coisas tem que ser vista até manipulação do fórmix, porque, por exemplo, na calosotomia a gente vê muita alteração psiquiátrica, isso eu falo, calosotomias que a gente faz por outros motivos. Quando a gente faz acesso ao ventrículo, acesso transcaloso para tumores intraventriculares, a gente vê muita alteração psiquiátrica por conta da manipulação do fórmix. Então, quando você vai ressecar o hipocampo, na verdade, você está manipulando o fórmix. Então, eu acho que tem muito a ver com isso também. Inclusive, até a questão de pequenos ramos, né? Muitas vezes você pega ali perfurantes. Quando você está até na dissecção para entrar no ventrículo, você está com a cerebral média ali na sua cara. Então, tem as perfurantes que vão para o centro ocorre para as regiões que eu acho que são questões que seriam complicadores da boa evolução no pós-operatório. Só uma coisa que eu ia perguntar para vocês, o que vocês acham que é a influência do tempo de evolução de epilepsia para essas complicações psiquiátricas? de que esses pacientes que fazem complicações psiquiátricas se o tempo de evolução da epilepsia, ou seja, operar o cara depois de dois anos ou depois de vinte, se isso faz diferença em relação a essas complicações psiquiátricas, essas alterações de personalidade, psicose, pós-cirurgia? Senhor, assim, você não tem estudo de literatura sobre isso, né? Mas o que a gente observa é que o tempo a maior parte dos transtornos mentais graves associados à epilepsia, eles começam de dez a vinte anos depois do início da epilepsia. Existe um quadro, um estudo bem antigo e clássico do Lindsay que acompanhou crianças com epidulopo temporal a vida inteira e você vê que o que foi acontecendo, eu acho que é um grupo eu não sei se você lembra desse estudo, é um estudo famoso e ele foi vendo que depois a partir de uma certa idade uma boa parte foi apresentando alterações cognitivas progressivas, desenvolveram quadros psicóticos e assim por diante. Então, a prevalência, por exemplo, de transtorno mental psicótico, quer dizer, a incidência sempre é maior depois de dez, vinte anos de epilepsia. Então, é bem provável que você pega aí um grupo de pacientes que tem uma chance bem maior de ter alterações psiquiátricas, desencadeadas por diferentes fatores, alteração medicamento, evento de vida, alteração cirúrgica, alguma coisa do tipo. Eu acho que aumenta as chances, mas é uma impressão, eu acho que não tem estudo mostrando isso. E a gente é que agradece. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Foi muito, foi muito legal. Obrigada, foi ótimo. Obrigada. Pessoal, obrigado, até a semana, tá? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.